E aí galera, saudades da minha voz, bom quero agradecer todos que deixam seu like e seus comentários nos vídeos, bom, pra quem não sabe, isso motiva a publicar mais vídeos no canal, então vamos direto ao assunto, eu estarei fazendo sorteio para os inscritos no canal. São 10 CD, com músicas exclusivas, que não consigo publicar no canal por causa dos direitos autorais do Youtube. Pra participar é muito fácil, do que empurrar bêbado na ladeira e mais rápido do que sexo de coelho. Vamos as regras. Primeiro, você tem que ser inscrito no canal e deixa seu comentário com seu nome, whatsapp ou e-mail, o estado aonde você mora, veja o exemplo do vídeo, a quer ter mais chance de ganhar, deixa seu comentário, com as mesmas regras. Nos próximos vídeos, lembrando só vai valer somente um comentário em cada vídeo. O resultado do sorteio, vai ser no dia, 29 de janeiro de 2017, estarei publicando o vídeo dos ganhadores, vou enviar o CD para os ganhadores, pelos correios, e só espera em sua casa. Essa é a pequena forma de agradecimento, pelos meus inscritos no canal. Então boa sorte. Beijos do titio. 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 Tchau, tchau.